Olá pessoal, sigam agora com as notícias desta segunda-feira. Comissão aprova projeto de lei que obriga smartphones a emitirem som similar ao de obturador de câmeras fotográficas analógicas ao tirar fotos, na medida visa coibir violações de privacidade. A proposta, que ainda deve passar por mais comissões e pelo Senado, exige que o som seja audível a uma distância razoável e não possa ser desabilitado nas configurações do dispositivo. A prática já é adotada no Japão e Coreia do Sul para prevenir a captura indevida de imagens. As informações são do site Tecnoblo. Psicólogo social faz alerta sobre infância baseada em smartphones. Jonathan Haid argumenta que o ambiente atual de crescimento das crianças é hostil ao desenvolvimento humano, destacando um agravamento súbito na saúde mental dos adolescentes desde o início dos anos 2010. Ele atribui esse problema ao aumento do uso de smartphones e redes sociais, que alteraram significativamente a experiência diária e o desenvolvimento dos jovens em diversas áreas, como amizade, sono, escola e dinâmicas familiares. Para combater essa crise, ele propõe uma correção cultural urgente, incluindo a proibição de smartphones antes do ensino médio, restrições ao uso de redes sociais antes dos 16 anos e escolas sem celulares. As informações são do site Sladood. Shai libera código fonte do GROC 1, com 314 bilhões de parâmetros. Estão incluídos os pesos do modelo base e sua arquitetura, mas não os dados de treinamento. A licença Apache 2.0 permite o uso comercial, possibilitando que pesquisadores e desenvolvedores construam sobre o modelo. Tudo está disponível no repositório Shai.org GROC 1 no GitHub. As informações são do site Deverde. OpenAI quer desenvolver e fabricar seus próprios chips aceleradores de inteligência artificial. A empresa está em negociações com o Fundo de Investimentos de Abu Dhabi para financiar construção de novas instalações e infraestrutura de suporte para a fabricação de semicondutores, reduzindo sua dependência em relação aos GPS da NVIDIA. O empreendimento também alinha-se à estratégia dos Emirados Árabes Unidos de se tornarem um participante-chave na indústria global de inteligência artificial. As informações são do site Tons Hardware. Apple apresenta o Milímetro 1, grande modelo de linguagem multimodal que integra texto e imagem. Com 30 bilhões de parâmetros, o Milímetro 1 se destaca por sua compreensão e raciocínio em tarefas como contagem de objetos, resposta a perguntas baseadas em imagens, demonstração de bom senso, conhecimento sobre objetos cotidianos e funções matemáticas básicas. Como é apenas um projeto de pesquisa neste momento, não há informações sobre quando e como o Milímetro 1 será lançado em produtos da Apple. As informações são do site The Break Inteligência Artificial. Projeto de pesquisa da Microsoft foca na automação de tarefas complexas na engenharia de software. O Autodef pode gerenciar uma parte do ciclo de desenvolvimento de software, dividindo projetos grandes em tarefas menores e lidando com sua execução através de agentes de inteligência artificial. O sistema opera dentro de ambientes do QIR, realiza uma gama de ações no IDE, incluindo testes automatizados e gestão de controle de versão com o JIT. Neste momento, o Autodef é apenas um projeto de pesquisa dentro da Microsoft, sem previsão de lançamento. As informações são do Mídeon do Cientista de Dados Vichal Baraya. Notícias extraídas da newsletter de Felipe Deschamps. Inscreva-se no link na descrição.